Olá, querido, a graça e a paz. Eu sou o pastor Bruno Monteiro e eu estou aqui hoje para gravar esse vídeo que eu acredito é super especial para abençoar sua vida e abençoar a sua liderança. Eu quero estar falando hoje sobre sete características de uma equipe que cresce. Sete características de uma equipe que cresce. Você sabe que todo o desafio de um líder para ele poder crescer é ele ter uma equipe que vai somar com ele no crescimento. Eu tenho constantemente falado que se você não tiver uma equipe, eu vou até aperfeiçoar. Se você não tiver uma boa equipe, você não vai chegar muito longe. E aí o desafio de todo líder é formar uma equipe e fazer essa equipe ser uma boa equipe, ser uma excelente equipe que vai trabalhar ao lado dele e fazer com que a equipe tenha resultados. Eu quero te ensinar a você fazer uma reunião onde você pode aplicar num discipulado em grupo ou você pode aplicar na sua reunião de supervisores na igreja. E você vai abordar esse tema com eles. O tema que você vai abordar é eu quero falar com vocês sobre sete características de uma equipe que cresce. E aí você está com todo mundo reunido, seja sua equipe de discípulos, sua equipe de supervisores. E você vai dizer o seguinte, olha, só que essas sete características não sou eu que vou dizer. Vocês vão falar quais são as características, as sete características segundo a sua visão de uma boa equipe, de uma equipe que cresce, de uma equipe que tem resultado. E aí o pessoal vai escrever no papel. De repente uma boa equipe precisa ter atitude, uma boa equipe precisa ter disciplina, uma boa equipe precisa ter relacionamento com Deus. O cara, cada um vai colocar ali o que quiser. Depois que terminarem de colocar cada um qual é a característica de uma boa equipe, você vai dizer para eles o seguinte, agora, queridos discípulos ou supervisores, eu gostaria que você desse a você mesmo uma nota de 1 a 10 de como você está em cada uma dessas características. Então o cara que colocou ali que uma boa equipe tem que ser alguém, tem que ser formada por alguém que tem atitude, por alguém que tem a disciplina, por alguém que tem a tempo com Deus, essa pessoa vai ter que dar nota para ela mesma. E depois que todo mundo der a nota, você vai dizer o seguinte, agora, eu preciso que você olhe a sua nota e avalie comigo o que disse 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, quando Paulo ele diz, Timóteo, você precisa ser exemplo dos fiéis. Gente querida, não tem como nós queremos formar uma boa equipe se aquilo que é uma característica necessária para ter uma boa equipe, eu não tenho na minha própria vida. Por quê? A minha equipe vai seguir aquilo que eu faço. A minha equipe vai seguir aquilo que eu sou. E às vezes nós estamos reclamando demais da equipe, reclamando as pessoas isso, as pessoas aquilo. A primeira coisa que nós precisamos avaliar é, será que tudo isso que eu estou querendo que a equipe tenha, eu não estou falhando nisso? Irmão, querido, isso vai te ajudar demais a você fazer uma reflexão com a sua equipe. Eu vou aproveitar isso aqui e motivar você a fazer isso com você mesmo. Quem sabe você faz aí na sua casa. Coloque as sete características que são necessárias para terem uma equipe que cresce. E aí você vai dar ali as características que são necessárias e avaliar você mesmo. Você vai ver o quanto que isso daí vai te ajudar. Ok? Isso aí nós temos aplicado. Eu tenho aplicado na minha própria vida. Eu tenho aplicado com a minha equipe de discípulos. E tem sido muito bom o resultado para nós assumirmos a nossa responsabilidade no crescimento que nós queremos experimentar. Ok? Bom, eu tenho uma notícia aqui boa para você. Eu vou estar em breve, daqui a algumas semanas, mais ou menos, lançando um curso gratuito para você sobre treinamento de supervisores. Eu quero treinar supervisores no Brasil sobre como você vai lidar com a sua equipe de líderes de célula, como você vai formar uma equipe que vai alcançar resultados. Fica ligado. Se você gostou desse vídeo, me ajuda. Compartilha com outros amigos, com outras pessoas para abençoá-los. E forme uma equipe de sucesso. Seja um líder de sucesso. Forme uma equipe de sucesso. E tenha resultados de sucesso. Um grande beijo no seu coração. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E aí,